Tomar seu café e pedir sua bênção Posso parar um novo dia que eu vou expressar Como é bom olhar no teu rosto e poder me lembrar De tantos carinhos e tantas palavras Pedindo a Deus pra me ajudar Mãe, continuo a mesma criança em teus braços Jogando a teu colo e pedindo uma barba Que solucione fora, frustrar e nos poder Mãe, obrigado por ter ensinado o caminho Aprendi que com Deus eu não aguardo sozinho E aprendi que você é um presente de Deus Mãe, eu te amo Eu te amo, minha mãe És o bem mais precioso Que na terra eu vejo em ti Mãe, eu te amo Ah, como é bom assim de ter Tudo que eu ganhei na vida Eu deixo pra você Oh, meu amor Eu vou ser comigo a cada manhã Tomar seu café e pedir sua bênção Para um bom dia Que você é um presente de todo mundo Tomar seu lugar no teu rosto e poder me lembrar De tantos carinhos e tantas palavras Pai, continuo a mesma criança em teus braços Jogando a teu colo e pedindo uma barba Que solucione fora, buscar em mim Eu sou um barco Ai, obrigado por ter me ensinado o caminho Aprendi que você é um presente de Deus E aprendi que você é um presente de Deus Pai, eu te amo Eu te amo, meu pai És o bem mais precioso Que na terra eu recebo Deus, Pai, eu te amo Como é bom assim dizer Tudo que eu ganhei na vida Eu devo pra você Pai, eu te amo Eu te amo Eu te amo, minha mãe São os bens mais preciosos Que na terra eu recebi Mãe, eu te amo Como é bom assim dizer Tudo que eu ganhei na vida Eu devo pra você Aleluia Tudo que eu ganhei na vida Aleluia Eu te amo Guarda o seu nome, Senhor Por todo o tempo Tudo que eu ganhei na vida Aleluia Eu devo a você Aleluia Aleluia Agradecer a Deus Eu gostei pelos pais de cada um aqui E até por quem não está aqui Por todos os pais do mundo Porque isso é um bem precioso Aleluia Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Em nome de todos De todos nós Pelos nossos pais Amém E é o primeiro mandamento com promessa É o primeiro mandamento com promessa Eu queria deixar Na meditação dos irmãos Alguns versículos Que se encontram na epístola De Paulo aos Romanos Qualquer Epístola Primeira carta de Paulo aos Romanos Capítulo 9 Não, 8 Do 35 Romanos Romanos 8 Do 35 Ao 39 Ah, sorry É, isso É, meditar Meditar Romanos Romanos 8 Desculpe Não somente é ler a palavra Mas temos que meditar nela Porque as revelações de Deus Para nossas vidas Vêm nas meditações Porque a letra mata Mas o Espírito vive e fica É para ler em casa? É E eu também queria Pedir oração para os irmãos Que hoje é aniversário do Tiago E também Hoje é o Dia Internacional das Mulheres Oração por todas as mulheres Não lembra disso? Não lembro disso Dei Não lembro disso Não lembro disso Para você Nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de bênção, parabéns na conquista. Nossa data querida, muitas felicidades, muitos anos de bênção, parabéns na conquista.